Bom, então o paciente, ele tá se queixando que o pé fica pra dentro e tá inchando aqui, né? Ele tá usando um fixador oniplanar com uma barra transversa pra imobilizar o joelho. Então, só que esse pé, ele tá tomando um formato, né? Tá ficando em equino e agora a gente vai colocar esse elástico aqui. Segura aqui, isso. A gente vai colocar esse elástico aqui no pé dele com o objetivo de melhorar aqui o alinhamento dele, do pé. Isso. E realizar o movimento, esse movimento de flexão plantar e dorsal vai melhorar o bombeamento de retorno. Tá preso lá em cima. Lá em cima. Então, o objetivo é ele ganhando força muscular e melhorando o bombeamento. Consequentemente, vai diminuir o edema, aumentar a força e alinhar melhor o pé. Obrigado. Obrigado. Obrigado.